Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal da House, certo? Tinha sumido um pouco, voltei de novo. Vambora rapaziada, é um vídeo que tipo assim, tava meio esquecido, tava meio no ar, certo? Graças a Índia, que o pessoal tá com raiva porque a piscina tá muito gelada, que aqui é muito frio. Isso que é foda, rapaziada. Graças a Índia, ela fez eu lembrar desse vídeo. E aí ela explicou o vídeo e não tinha nada a ver com o vídeo real. E aí eu vou ensinar pra eles como que brinca, que nem nas antigas, vocês que acompanham a nós aí das antigas, sabem como que é. A gente vai fazer o gato Mia aqui na piscina, certo? Seguinte, um vai vendar a cara, o restante vai estar na piscina fazendo mil, 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 tipo as do Job. Mil, 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 mil. E aí a gente fez aí, pronto, tô com ele vendado. Aí o pessoal tá gritando mil. Encontrei no nenê. Você vai lá. Tem que beijar. Sem choro, sem velho. Cadê o beijo? Quer beijar? Eu não escolhi o meu ex-dente hoje, ganho. Não quero não, quero não, então. E rapaziada, a casa tá em reforma, tá ligado? Não é reforma, mas tipo, teve uns canos que quebrou e teve que fechar o registro. Ou seja, todo mundo sem escovar os dentes. Você tava fazendo aquele cano lá. Todo mundo sem escovar os dentes. Escovei. Mentira, mentira. E o Boca disse. Não escova nem quando tem água. As meninas tomaram em banho. Então é isso. E tá começando mais um vídeo pra Raulze. Salve de seu pobre. Bora, rapaziada. Aqui, ó. Segura aqui a vendinha. Vai pôr isso na cara? Não, mas eu não vou começar com a vendinha. É, mas é isso que é. Vai começar com o Braille já. Vem, você vai ter que gravar aqui. Já entra, filha. Calma. Não, ninguém me surra. Mas será que não dá pra ver? Ai, que ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se tá vendo. Vai na fé, que vai comigo. Dá pra ver, vai comigo. Não quero pular. Não dá não pra ver, não? Não. Então, Masha, vamos de Masha. Certo, família? Vai acompanhando pra começar a brincadeirinha aí, ó. E aí, P9, mais gato. Vamos de Masha, brincadeirinha aí, começando. Se ele pegar o P9, por exemplo, vai ter que dar o C9 no P9. Vai ter que dar o Jô, bê. Mas boa. Toda cagada. Toda cagada. Toda burrada. Vai começar a brincadeira, hein? Vocês deu sorte que o meu ainda não tá participando. Já põe o meu na piscina. Acompanha, fio. Acompanha, fio. E aí, o Brian. Fala. Ó, tô gravando aqui. Olha aqui, olha aqui pra mim. Tô olhando pra mim. Olha a câmera. Mas você tem que parar de falar. Você não vai saber o texto. É, fio. Vai, pode começar. Você vai ter que falar. Gato Mia, ele tem que mirar. Tem que tirar o busco. Mãe, vamos matar isso. Tá todo mundo na piscina? Posso me entrar? Não. Que frio. Pode ir. Posso? Pode. Tá frio. Gato Mia. Gato Mia. Gato Mia. Pega ela, Japa. Seu ladrão. Meão. Fala, Gato Mia. Gato Mia. Gato Mia. Meão. Tem que mirar. Cã s** de frio, louco. Meu Deus. Tem que mear quando ele falar assim. Gato Mia. Gato Mia. Pega ela, Japa. Pega ela, Japa. Pega ela, parceiro. Gato Mia. Para botar ele é quanto? Para botar ele é quanto? Para botar ele é quanto? Pega já Para botar ele é quanto? Não, 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 não. Minha 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 O cara tá andando igual, velho, tenta dar água, pula, fio. Faz alguma coisa, fio. Tato Mia! Pula, Paciano! Que arraba, não achou ninguém, paca! Tato Mia! Tato Mia! Pra botar é quantos? Mil! Mil, 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 mil! As do Job tá na pista, é uma pequinha mais linda. Tato Mia! Tato Mia! Tato Mia! Pula, 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 Pula. Ai, eu sei, cara! Você tem que falar Gato Mia várias vezes pra elas caminhando. Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Tá roubando aqui, ó! Aí, ó! Como que eu acho, mano? Pega, Fio! Gato Miau! Não! Relou sim! Pelou ou não? Pelou ou não? Pelou ou não? Segura ali, segura! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Pega, filho, pega! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Ai, ai, ai! Caraca! Gato Mia! Tá chã? Eu tô vendo alguma coisa, oh? Eu tô vendo nada! Pega Caminhada! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Isso é Mia! Vamos lá! Acheiii Beijão! Não pode ir na água agora. Beijoca! Beijo! Nada fora do normal. Beijo! Beijão! 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 Lingão! 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 Põe certinho aí pra ela não ver, que isso é mal. Que isso é maluco. Dá pra ver nada, pô. Tá louco, tô rodando na piscina. Olha a minha cara. Você acertou, como sabe? Dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver alguma coisa? Você é burra! Vai! Tá valendo! Deixa eu botar, deixa eu botar! Deixa eu botar, botar, botar! Ai, fominha! Miau! Miau! Tome na torta! Quanto que é pra botar? Miau! 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 Vai gritar junto, vai gritar junto! Miau! 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 Gata mil! A gata é mil! A gata é mil! A gata é mil! Miau! 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 Ô gente, é pra mim, é pra mim, é pra mim! É mil! É mil! Miau! 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 Mano, eu tô gostando disso! Tá vendo? Sai porra! Quem foi? Miau! Não pode tirar? Pode! É, ele precisa fazer ela. Gato Mia! Miau! 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 Tafonho! Miau! 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 Aqui tá sem o... O leite! Miau! Olha que ideia! Ô gente! Gato Mia! Miau! 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 Caio! É cachorro, mate! A cabeça na borda aí, ó! E aí filha, vamos ser agilisosa! Gato Mia! Miau! Miau! Não consegui não andar rápido não! Chega, tá certo? Gato Mia! Não! Pega, Estê! Pega, Estê! Pega, vai pegar, Estê! Pega, Estê! Pega, Estê! Fala Gato Mia! Fala Gato Mia! Miau! 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 É, meu filho, eu tosso! Mano, deve estar com problema, parça! Gato Mia! Miau! 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 Não, não! Não, não! Miau! 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 Nossa, mano! Rapaz, a Estê é boa, viu, velho? Miau! 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 Vem, que difícil, mano! Faltam só umas 5 minas aqui também! Miau! 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 Gato Mia! Minho! Tem que ficar andando! Você se faz? A pessoa está procurando! Gato Mia! Minho! 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 Ai, fala! Eu não quero mais! Gato Mia! Minho! 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 Olha, é muito ruim. Estéphanie! 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 Parabéns! Estéphanie! Estéphanie! Está ficando doido. Ela está ficando doido. Estéphanie! 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 Tenta pegar, Estéphanie! Eu não consigo! Se joga, se joga! Vai, todo mundo congela! Congela! Não pode gritar, não pode gritar então. É, sem gritar. Vai, gato Mia! Cadê que eu não quer mear não? Só que a irmã só queimeu o tempo parar de gritar. Pelo menos uma vez, ela tem noção. Não! Miau! 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 Ai, gente! Tem gente! Pegou! Pegou! Selinho! Selinho na Duda. Achei tendência. Miau! Miau! Eita! Aê, pô! Não! Mas quem está olhando aqui no vídeo... A piscina está como? Solzinho, mano! Rapaziada, está muito gelada. Muito mesmo. Eu jamais entraria. Mas a Índia quis... Aqui é a fisioterapia. Pode ter certeza que vocês vão ficar com a perna suave. Mas sabia que isso aí é bom para os músculos, né? É, lógico. Pode pesquisar. A banheira mesmo. Geladona! Porra, geladona a banheira! Pode. Vai, está valendo. Bora, gato Miau! Miau! Não estou sentindo uma não. Gato Miau! 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 Gato Miau! Miau! Gato Miau! 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 Gente, dá medo isso aqui! Gato Miau! 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 É mio! Gato Miau! Tem que miau quando ela fala! Miau! 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 Manda um beijo para bater a roupa. Miau! 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 Gato Mia! Gato Mia! Mia! Mia? Mia? Gato Mia! Gato Mia 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 Tem que mear Gato Mia Gato Mia Gato Mia Beijo Beijo Não, eu já fui Eu escolhi alguém Vai Pera que eu tô cansando Cansou? O que eu disse aí? Desgraçado, mano Caralho, o Braia tá comando Ah, nem vai ver Ai, dá outro, dá outro Ai, meu Deus Vai Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Quem perdeu? Nenê Que pedozinho Nenê Coloca o pedozinho Coloca o pedozinho É muito ruim É muito ruim Pensei a vez dela Se cai dois homens Selinho Eu sou maluca 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 Cachorro late Pera aí que tem que arrumar ali, senão ele vai ver Vai Vai, tá muito frio, velho Mas eu tô começando a ficar comente Tô vendo nada, velho Viado, você tá ficando com os músculos top Pique nem má Recove Recove igual isso Ô casal, ô casal Já sei o que a gente vai Agora ela vai ficar miando Miau, 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 miau Cachorro late Miau Fala certo Gato Miau Miau Gato Miau Nua carvarata Miau Gato Miau Miau Gato Miau Miau, 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 miau Doutora vai dar uma hora e de aqui Gato Miau, miau, miauоду Gato Mia Gato Mia Gato Mia Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Bota! Bota no meio! Gato Mias! 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 Mano, o povo é muito ruim, meu Deus. Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Gato Mia! Continua, continua, nada. Continua, nada. Gato Mia! Gato Mia! É triplo! É o mesmo tempo! Nem que seja um selinho, triplo. Vai, vai, vai! Falou que empurramos o corpo! Ele pegou você! Dá um peixe no meu corpo! Onde está morrendo? Estou passando mal. Nossa, filho, você está participando desse tipo de vídeo? Você acha certo isso? Vai! Não, mas é tu, tem tu ainda. Não, ainda tem a Júlia e tem ele. Vai, não rola não! O que é que é que é? É três, dois três. Triplo? É? Tá fôrrando, você beijar triplo não é? Oxe, é pra ele, filho. Sabe sim. A Júlia sabe! Não, não beijou, Júlia sabe! A Júlia sabe! Não sei nada! Você beijar triplo não sabe sim. É Júlia, né? Vai, 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 vai! Vai logo, oxe! Um beijozinho! Ai, caralho! Você é sem faro! É normal, velho. Porque junta duas bocas, vira uma boca. Todo vídeo a Júlia beija triplo, mano. É, mano, tudo eu. Rapaz, você tá gulosa mesmo, hein? É o faro da Júlia. Ela é o modo faro das meninas. Você tá aminhando, filho? Gato, minha! Gato, minha! Gato, minha! Gato, minha! Pegou, 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 pegou. Olha ela, olha ela! Olha o cara me furam! Passeu de plano! Passeu de plano! Ô, Júlia, é beijo. Não é pra colocar lá embaixo, não. É, vai! Passeu de plano! Passeu de plano! E é só nesse canto aqui que ele é pedro. O que foi isso? Ele colocou a língua pra fora. Ele lambeu ela. Já foi. Pra finalizar Rapaziada Vídeo finalizando, certo? Já deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Comentem ideias de vídeo que vocês queiram Se vocês gostam desse tipo de vídeo antigo Ou se vocês querem o vídeo mais tranquilinho, certo? Vambora Gato Mia 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 Galera Celinho 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 Irmão, parceiro Rapidão assim Assim Você beijou o Diego e o viador do dia anterior É Assim, ó, vai Assim Vale também Rápido Não Calma aí, calma aí Calma aí Não Vai, vai, vai Não, não, não Tem que ser de frente Tem que ser de frente Só chega perto Rapaziada E esse foi mais um vídeo da House E aí E aí E aí E aí E aí E aí